O caso da mulher de 20 anos que foi espancada, amarrada e incendiada em Caratinga ainda repercute na cidade. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A suspeita de 30 anos está presa, mas não disse à polícia até o momento qual o motivo de tanta crueldade. Sobre esse caso, a gente conversa ao vivo novamente com o repórter Miguel Brás. Miguel. Pois é, Saulo, como foi noticiado nos nossos telejornais, este caso aconteceu ontem no bairro Esplanada, em Caratinga. Juscelia César Rocha, de 20 anos, foi encontrada pelos militares do corpo de bombeiros com alguns fios elétricos amarrados ao pescoço, com uma sacola plástica na cabeça e com o corpo em chamas. Ela chegou a ser socorrida a um hospital da cidade, mas morreu algumas horas depois. Após o crime, a polícia militar começou os trabalhos para identificar a autoria e a motivação. O tenente Danilo Silva, o tenente da polícia militar, Danilo Silva, comenta o que foi apurado até o momento. Vamos conferir. Quando nós chegamos, a autora estava sendo, foi no bairro Esplanada, próximo ao local do fato, uma vez que a autora também reside ali nas proximidades. A autora estava cercada por populares, então houve ali até um início de linchamento, mas a polícia militar interviu, essas pessoas evadiram no local e a autora foi presa em flagrante. A autora também tinha algumas lesões em razão dessas agressões que ela sofreu ali. A princípio, em razão dessas agressões, a gente não sabe se entre a autora e a vítima houve alguma luta corporal, nós não sabemos, mas naquele momento ali a autora foi presa e conduzida para a delegacia. A autora nega, nós não conseguimos levantar a motivação, nós sabemos que tanto a vítima quanto a autora são usuários de droga, já conhecidas aí no meio policial, mas a real motivação nós não conseguimos identificar. Pois é, Saulo, a polícia militar ainda informou que a suspeita que já está presa teria agido sozinho, porém a motivação ainda está sendo investigada. O caso agora está com a polícia civil. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.